O início de temporada é sempre ruim para o jogador de futebol, que gosta de iniciar com novas chuteiras, pois, geralmente elas causam calos nos pés, os quais incomodam bastante, e atrapalham o bom rendimento do jogador em campo. Quem tem sofrido com isso, é o volante Felipe Souto, do Vitória, que divulgou em uma das suas redes sociais, a foto do calo inflamado no seu pé esquerdo, nesta segunda-feira, 5. Confira a foto. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. O link onde foi lida esta postagem, está na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. O que foi lida esta postagem, está na descrição do vídeo. E aí O que é isso?